Sim, vamos que vamos! Um bom dia a todos vocês que estão, como eu, ansiosos pelo jogo de hoje à tarde que pode ser lá o retorno do Vasco à Série A. Confesso a vocês que eu já acordei muito cedo com até um certo suador nas mãos por causa dessa partida de André do Esporte. Conheceu o Bancada do Gigante? Peço aquela moral, se inscreve aí, deixa seu comentário, deixa aquele like pra fortalecer, sininho ativado pra você não perder nada do que acontece do Vasco, hein? Apertou o botão vermelho? Tá inscrito? Meu muito obrigado! Vasco entra em campo hoje para a decisão contra o esporte. E para isso é preciso ir muito dessa vitória, para quem sabe assim já deixar 99% encaminhado à classificação do Vasco para a Série A. Em jogo realizado ontem, o Criciúma venceu o Ituano e ficou também a 3 pontos atrás do Vasco. Eu vou mostrar já já a classificação pra vocês. Mas antes disso, segundo o repórter João Vitor Amorim da Rádio Jornal, o esporte teria feito ali dois pedidos junto à CBF. Peguem essa. O primeiro seria a respeito da torcida. Primeiramente, esporte, eu gostaria de te falar o seguinte. O Vasco é gigante. O Vasco pode jogar no Japão, qualquer lugar do mundo que vai ter torcedor do Vasco. É diferente de outras torcidas que vão pegar o estádio e vão colocar 100 pessoas. Por exemplo, Vasco Esporte em São Januário, você vai ver poucos torcedores do esporte em São Januário. O Vasco não. Se deixar, lota o estádio onde o esporte vai jogar, na Ilha do Retiro. Abriu as portas ali e falou, ó, só vai o Vascaíno. Vocês vão ter a casa cheia com toda a certeza. Mas aí o esporte queria 100% dos ingressos para a torcida do esporte. Para não ir nenhum Vascaíno alegando questões de segurança. A CBF negou cerca de 1.900 ingressos. Há informações que caravanas de várias partes do Nordeste estão se ajeitando para ir ao jogo. Lembrando que esses ingressos serão vendidos a partir das 11 horas da manhã. Uma outra coisa também interessante foi o seguinte, o esporte fez uma solicitação também junto com a CBF para fazer um show antes, para atrair os torcedores do esporte para ir antes, para não dar assinto mútuo. E espero que o Vasco vença essa partida. Espero muito que possa ser 1x0, 1x0. Porque se vencer, olha, vamos dar ali um passo grande rumo à Série A. E é o que o torcedor mais espera. Para mudar a tela, como é de costume, quero mostrar para vocês como anda a classificação do Brasileirão. Vocês estão vendo aí o Cruzeiro já campeão. O Grêmio vem com 57 em 34 pontos, o Bahia 56 em 34, o Vasco 55 em 34. Vale destaque, dependendo ali do Grêmio e Bahia, o Vasco vencendo, ele vai a segundo lugar com 58 pontos. Agora, cá para nós, peguem aí, ó, Sampaio Correia, esporte, Criciúma, com 3 pontos atrás do Vasco. Depois vem o Ituano, ali atrás do Gigante da Colina. Ou seja, meus amigos, é final. É hora desses jogadores entrarem dando o melhor, o melhor dos melhores. Ai, Alex, mas não são bons jogadores, não importa. Vamos botar o coração na chuteira, jogar por uma bola e vencer essa partida diante do esporte. É um jogo muito difícil? É. Infelizmente, como eu vi vários comentários, já, poxa, que pena o Vasco estar aí, é, precisando de uma vitória contra o esporte, ter que, quem sabe, ouvir vários comentários falando tremendo o esporte. Infelizmente, infelizmente, a situação nos deixou assim. Hoje, é coração na chuteira. Para cima deles, Vascão, vamos vencer. 1x0 o Vasco e o seu palpite. Deixa nos comentários. Um bom domingo, vamos que vamos.